Vai ser inaugurada hoje uma usina de produção de biogás em Guariba, São Paulo. A unidade da empresa Raizen vai produzir o biocombustível a partir de resíduos do processamento da cana-de-açúcar. O presidente Jair Bolsonaro vai participar desta inauguração daqui a pouco. E você acompanha ao vivo a transmissão desse evento aqui com a gente na TV Brasil. O repórter Pablo Mundim está no local e tem informações. A usina que será inaugurada hoje aqui em Guariba, interior paulista, é a primeira do mundo em escala comercial a produzir biogás através dos subprodutos da cana-de-açúcar. Financiada pelo BNDES, ela tem capacidade de gerar 138 mil megawatts hora por ano. Energia suficiente para abastecer uma cidade de 150 mil habitantes. O biogás também pode ser usado na forma de biometano, 90% menos poluente que o diesel. Uma matriz limpa, renovável, onde nada se desperdiça. Portanto, além de ser líder mundial em produção de cana-de-açúcar, com essa usina, o país também pode ser referência na produção de energia limpa. O presidente já está a caminho e o evento está programado para começar às 10 horas da manhã.